Com luz e cresce ao povo, na luz iluminar, E o tempo alto para o povo, a paz nos enganar. Com luz e cresce ao povo, na luz iluminar, E o tempo alto para o povo, a paz nos enganar. Com luz e cresce ao povo, na luz iluminar, E o tempo alto para o povo, a paz nos enganar. Com luz e cresce ao povo, na luz iluminar, E o tempo alto para o povo, a paz nos enganar. Caríssimos irmãos e irmãs, Neste quinto domingo da Páscoa, Celebramos a manifestação de Jesus ressuscitado, Como caminho, verdade e vida, Pelo qual chegamos ao Pai. O jeito de ser Jesus, nos revela o rosto do Pai, Que nos ama e quer realizar conosco, Uma aliança de amor e fidelidade. Nesta noite de oração, Coloquemos nas mãos de Deus, Pai e no colo amoroso de Maria e de Santa Rita, Todos nós que aqui estamos. E de modo especial, Todos os nossos irmãos e irmãs, Que já estão trabalhando, Para a realização de mais uma festa, Em honra a nossa Padroeira. Rezemos para que todos se sintam animados, E encorajados, No amor e serviço, Que desempenham com zelo, Nesta comunidade de fé. Com o nosso canto, Iniciemos nossa celebração. O Santo Amém, Tu é querido Jesus, Rezou por a Sua graça, Rezou no alto da cruz. O Santo Amém, Tu é um novo horizonte, Tura Santa Rita e Beleza, Com o Espírito e Sua fonte. Ô Santa Rita, A matriz é doerar, Todo só do rio os povos, Pra seguir Sua caminhada. Oh, Santa vida, alinai a nossa dor Tu és que os filhos me sofrem com o seu imenso amor Oh, Santa vida, muda bem da nossa voz Tu és nossa Mãe bendita, lá do céu roga por nós Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Boa noite a todos E alguém que vem rezar conosco pela primeira vez Se tiver levante a mão pra gente conhecer uma visita Não tem visita Vem, cadê? Onde? Não estão vendo não Estão vendo gente detando, né? A pessoa, agora eu vi Já tinha gente detando assim, está vetando assim Estão vendo tudo Agora eu vi, a pessoa Ah, que ela é pequena Tudo bem qual é o seu nome? Isabel, é o seu É o seu Você se sentiu? Já cai Você se sentiu? Já cai Eu vi, já cai Já cai É a casa do filho Ele mora aqui Ah Ele mora aqui Sejam bem-vindos Vamos lá Seja bem-vindos Vamos acolher cantando e fecha Tem mais? Tem mais? Tem mais? Vamos lá Ih, o pessoal está mentindo Não vai levantar a mão Não vai levantar a mão Nossa, boa Coríntia Ai, vai lá Coríntia Guardou, tem? Não Quem sabe vai levantar a mão Não é seu nome, filho? É lá Vão direito Vão direito e nem de homem Está nação de pontos Ah, está aqui pertinho É Seja bem-vinda Amém Vamos acolher cantando Agora, crianças Nós vamos rezar nessa missa Pela alma do Iberaldo amanhã Naturalmente, seu falecimento Mas em março, hoje seria aniversário de casamento De vocês 34 anos Mas amanhã celebram Um mês de seu falecimento Mas como disse hoje à tarde Lá na Tenora Como nós sempre celebramos É a vida Que o nosso Deus É o Deus da vida Que nós somos seres da vida Que carregamos em nós Uma bagulha de Deus Quando Ele nos cria Sua imagem semelhança Nós carregamos em nós Essa bagulha de vida Que Deus coloque em nós Quero rezar também com vocês Por dois amigos meus Ficaram muito tempo na UTI Mas saíram da UTI João Geraldo Mesmo tendo perdido uma vista Mas saiu da UTI Está se recuperando Eu estive segunda-feira visitando ele João Geraldo Mas o chamamos de Janjão É um grande amigo Da época do grupo de jovens Dos anos 80 E o outro é o Lindo Vanceto Está há quase um mês já internado Saiu da UTI Eu estive segunda-feira visitando ele E o efeito do remédio A pessoa fala as coisas muito confusas Mas interessante Ele me reconheceu Nós conversávamos um bocadinho Mesmo falando coisas confusas Assim misturadas Mas isso ele teve clareza Quando ele me disse Quando eu saí daqui O primeiro lugar que eu quero ir É na Santa Rita Quero ir à missa Quando eu saí daqui O primeiro lugar Eu quero ir à missa E que bom As ideias confusas Mas da igreja Da missa Ele não esqueceu Agradeço a Deus Essa melhor hora que ele teve Eu estou rezando Para que ele saia logo E volte para o nosso convívio Ele levantava aqui todo domingo Às sete da manhã Estava sempre aqui conosco E nessa missa Eu acolho os nossos voluntários Da peça de Santa Rita Que vêm celebrar conosco hoje Porque a partir da semana que vem Nós vamos ter a novena Mas o pessoal estará trabalhando Uma festa Mas não poderão estar aqui Agradeço desde antemão O trabalho A dedicação De cada um de vocês Durante o mês de maio Se dedicam A nossa madureira Santa Rita Seja na parte litúrgica Seja na parte social É muita dedicação É muito trabalho envolvido Eu os acolho Irmãos e irmãs E desejo que a graça De nosso Senhor Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco E unidos no amor de Cristo Para celebrar a Eucaristia Nós não temos dignidade De nos aproximarmos Desta Santa Mesa Mas a misericórdia divina O amor do Pai Nos torna dignos Por isso neste momento Peçamos perdão Para que nos dê a dignidade necessária E nos aproximarmos Da Mesa da Eucaristia A Mesa da Eucaristia E nos aproximarmos E nos aproximarmos Deus pecados Temperos serão perdoados Glorado seja Amém Senhor Venha Senhor Reduz Meus pecados Venha Senhor Reduz Meus pecados Agora, Senhor, eu agradeço Por atender estas minhas orações Venha, Senhor, redor os meus pecados 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 Deus Todo-Poderoso tem a compaixão de nós Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna Com alegria clarifiquemos nosso Deus Cantando o hino de louvor Glória, glória a nosso Deus Pai, glória a criação Glória, glória a Jesus Cristo O Senhor da redenção Glória, glória a Cristo Santo Rei da nossa consolação Glória, glória a todo o Santo Glória, glória a Deus Pobre Deus e Pai nosso Pobre Deus e Pai nosso Criador de todos os seres Desta santa amados Pobre Deus e Pai nosso Pai nosso colegas Pai nosso colegas Pai nosso colegas Teu louco amanhecer Oremos Ó Deus, Pai de bondade Que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas Concedei aos que creem no Cristo A liberdade verdadeira e a herança eterna Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém A comunidade Nossa rei me canta A solenda agora A palavra santa A comunidade Nossa rei me canta A solenda agora A palavra santa A palavra santa Leitura dos atos dos apóstolos Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado E os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica Os de origem grega Diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário Então, os doze apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra para servir às mesas Irmãos, é melhor que escolhais entre vós sete homens de boa fama Repletos do Espírito e de sabedoria E nós os encarregaremos dessa tarefa Deste modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra A proposta agradou a toda a multidão Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo E também Felipe, Procuro, Nicanor, Timor, Pármenas e Nicolau de Antioquia Um grego que seguia a religião dos judeus Eles foram apresentados aos apóstolos que oraram e impuseram as mãos sobre eles Entretanto, a palavra do Senhor se espalhava O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém E grande multidão de sacerdotes judeus acertava a fé Palavra do Senhor Graças a Deus E grande multidão de sacerdotes judeus acertava a fé Sobre nós, Senhor, Senhor, da nossa graça E a mesma forma que em paz nós esperamos Sobre nós, Senhor, a nossa graça E a mesma forma que em paz nós esperamos O justo, o alegra e o justo, o Senhor Ao reto fica bem, glorifica-los Da graça ao Senhor e o som da água Da vida de descorda, celebrai-o Sobre nós, Senhor, a nossa graça Sobre nós, Senhor, a nossa graça Sobre nós, Senhor, a nossa graça Da mesma forma que em paz nós esperamos Pois é, Senhor, a nossa graça 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 E tudo o que lhe faz merece ver Deus ama o direito e a justiça Transcorda em toda a terra a sua graça Sobre nós, Senhor, a nossa 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 graça